Embora eu não seja o projeto, de qualquer modo, muito obrigado por terem vindo e queria dizer-lhe a doutor Nuno Paulo Monsigui. Conforme te referi, o Instituto Amar da Costa foi criado em 1975, o Instituto Amar da Costa, tendo em vista não só formar, mas convidar as pessoas a pensar, que é uma coisa que infelizmente, há uns anos a esta parte, se tem vindo a perder em Portugal e na sociedade portuguesa. Nós caminhamos para um patriotismo total e não paramos para refletir sobre aquilo que dizemos e, muito menos e mais grave, sobre aquilo que fazemos ou não fazemos. E, portanto, o Instituto Amar da Costa, sendo um instituto claramente identificado com uma área doutrinária do seu ponto de vista político, nós somos um instituto democrata cristão e conservador, conservadorismo democrático, portanto, quanto a isso não há a menor dúvida, mas, independentemente dessa identidade doutrinária, filosófica, o que queira chamar deste instituto, somos uma casa aberta, plural, em que procuramos que as pessoas se sintam bem connosco e que nos ajudem também a pensar. Portanto, acredito que é para nós uma honra tê-lo aqui connosco. Eu não conhecia pessoalmente, quer dizer que tropecei em si numa entrevista que o senhor deu ao Semanário Sol e, em determinado momento, quando o senhor deu essa entrevista ao Semanário Sol, eu identifiquei-me com muitos daquilo que o senhor dizia, porque, noutra encarnação, tive a oportunidade de dizer neste país que o país caminhava mal quando recebia dinheiro para abater os barcos e abandonar a agricultura e a atividade económica. E foi o diabo. E, portanto, ver alguém com a sua coragem agora, a mim, só me incentivou e só me agradou. E pedi o seu telefone ao diretor do Sol e telefonei-lhe convidando-o a vir ao instituto. Falei com os meus colegas da direção que, de um modo geral, todos manifestaram contentamente imenso em poder estar consigo e creio que praticamente todos também já terão lido o seu livro. Eu li o seu livro de uma forma totalmente distinta. Lido do fim ao princípio. Fiz isso propositadamente. E, portanto, quis ir primeiro à época atual, depois vim ao Estado de novo e só depois à parte do NAC. Portanto, fiz exatamente ao contrário. E quero lhe dizer que gostei imenso do seu livro. É um livro que tem a coragem de dizer o que muita gente pensa e não diz e que tem a coragem de dizer aquilo que muita gente gostaria de dizer, mas não tem coragem para o fazer. E depois gostei imenso também do seu livro, atendendo à forma simples, objetiva, como nos põe a navegar pela história do país e como nos chama a atenção para os erros que fomos acumulando há muitas e muitas gerações e que, infelizmente, persistimos em continuar a cometer. E, portanto, bem acha que tem vindo ao ideal. Há pouco, espero que não leva mal, já o Maceio, para eventualmente participar numa outra sessão de formação do Instituto, mais nas questões económicas. Tive a oportunidade de dizer que não temos dinheiro para pagar aos monitores e, portanto, é tudo gratuito. Mas, de qualquer forma, seria para nós uma honra se aceitasse participar também em algumas outras iniciativas do Instituto. E agora a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigado a quem veio, mais de perto ou mais longe. Aqui o Dr. Alves Dias veio de Marrakech e veio do propósito, mas já nos deu aqui hoje um testemunho de dizer que está muito contente com as iniciativas do Instituto e que vai também fazer um donativo ao Instituto para continuar as suas atividades. E, portanto, muito obrigado, muito obrigado a todos. E, de qualquer modo, o Dr. Alves Dias, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado por me receberem aqui nesta casa hoje. Em primeiro lugar, eu vou, eu começo por não só agradecer a minha presença, em particular ao Manuel Monteiro, o convite, mas eu começo por dizer qual foi a motivação pela qual eu escrevi este livro. No fundo, a motivação teve a ver com compreendermos porquê Portugal é um país pobre num contexto europeu. Porquê que nós estamos atrás dos outros e não estamos a convergir com os outros países. Nas últimas duas décadas, um pouco até mais já do que duas décadas, Portugal está a divergir. Portugal está a ficar mais pobre em relação aos outros países da Europa Ocidental. E isso é um assunto que tem imensa gravidade. É de tal forma grave que eu costumo dizer que todos os telejornais e todos os jornais deviam abrir todos os dias com a mesma notícia. Portugal está a divergir. E muitas pessoas não estão conscientes disso, não é? Talvez porque Portugal aparentemente até está melhor. Está melhor do que há algumas décadas atrás, não é? As pessoas que se lembram de como era Portugal há 40 ou há 50 anos veem que Portugal genericamente está melhor, está mais rico, tem estradas melhores, etc. O problema é que os outros países todos também não ficaram parados. Portanto, isto é um pouco como, e pelo contrário, os outros países da Europa, e já não falamos do resto do mundo, avançaram ainda mais rápido que Portugal. É um pouco como vimos numa autostrada, em que Portugal é um carro que vai a 80 km por hora, mas os outros carros da autostrada estão a 120 km por hora. Nós não ficámos parados. Estamos melhor do que estávamos há algumas décadas. No entanto, nós estamos a ficar para trás em relação aos outros carros, que nos estão a ultrapassar. Esta é uma situação bastante grave. E qual é o motivo que explica essa situação? Simplificando muito, o motivo é que Portugal é um país muito mal gerido. Há um país mal gerido, com más políticas públicas, com decisores políticos que não fazem as decisões que o país precisa para crescer e para se desenvolver e para ter até maior igualdade de oportunidades em termos sociais. Portugal é um país com um nível muito baixo de mobilidade intergeracional, por exemplo, mobilidade social em baixo, em Portugal. Portanto, é um país pobre e também muito desigual. Portanto, é um país com graves problemas económicos num contexto europeu. No entanto, apesar desses graves problemas económicos, Portugal também é um país que, digamos, em que há um partido político que domina o país e que tem dominado o país em toda a democracia. Cerca de dois terços da democracia tem sido sempre o mesmo partido a dominar o país. E, portanto, eu aproveito para dizer que, mesmo nos períodos em que há outro partido no poder, nem sempre a coisa tem corrido muito bem. Portanto, eu não sou partidário da ideia de que a culpa é só e apenas do PS, do problema. E, portanto, o que eu defendo é que é preciso nós compreendermos estas coisas com um bocadinho mais de profundidade e um bocadinho mais de reflexão e pensamento do que normalmente é feito. Porque quando nós ouvimos, pelo menos, a minha sensação, eu vivo fora de Portugal e, portanto, só vejo estas coisas de forma muito ocasional, mas quando eu ouço falar, digamos, os opinion makers da praça pública, os comentadores que falam nas televisões, escrevem para os jornais, etc., para mim, em geral, é muito pouco satisfatória a qualidade da análise que eles fazem. E um erro sistemático, a meu ver, que é feito, é ignorar a profundidade histórica do atraso do país. O que é que quer dizer isto, a profundidade histórica do atraso? Quer dizer que este problema de Portugal ser um país atrasado em relação a outros países não é um problema que vem de hoje, não vem do governo anterior nem do antes desse. é um problema que em Portugal tem séculos. Tem séculos. E se nós não compreendermos bem esse contexto, esse contexto histórico, dessa profundidade do atraso, nós não conseguimos propor soluções que façam o país sair da armadilha em que se encontra e do problema grave em que se encontra. E eu começo por dar só duas ou três estatísticas. Quando nós começamos, entramos no século XXI, o censo de 2001, portanto, já estamos em pleno século XXI, mostra perfeitamente que cerca de 52% da população portuguesa, já no século XXI, não tinha mais do que a escolaridade primária. Portanto, só tinha mais de metade da população portuguesa no início do século XXI, só tinha ou a escola primária ou menos do que a escola primária. Mais de metade da população portuguesa no início do século XXI. Isto é uma taxa muito, muito inferior a qualquer outro país europeu ocidental. Muito, muito inferior. E, portanto, porquê que isso aconteceu? Qual é o contexto histórico disso? Aqui está outra estatística. No início do século XX, em 1900, três quartos dos portugueses eram analfabetos. Analfabetos. Três em cada quatro dos portugueses no início do século XX eram analfabetos. Mais de metade dos portugueses no início do século XXI não tinham mais do que a escola primária. Portanto, o contexto de Portugal é um contexto de capital humano baixo, em que as pessoas têm um nível de escolaridade muito baixo. É verdade que hoje as gerações mais recentes de todas são, e há feita muita propaganda disso por aí, já têm níveis de qualificações muito superiores. Mas mesmo, e isso é preciso ter muito cuidado, porque, primeiro, muitos desses acabam a licenciatura e saem imediatamente do país, o que mostra que o país não está a dar as condições necessárias para que fiquem, por um lado. E, por outro lado, é preciso ter em conta qual é a qualidade dessa qualificação, porque não chega a contar o número de anos. É preciso saber qual é a qualidade dessas licenciaturas, o que é que está a ser ensinado. E, por exemplo, nas ciências sociais e humanas, eu defendo a ideia de que a qualidade é muito, muito fraca do que é ensinado nas universidades portuguesas genericamente. Haverá exceções, haverá alguns professores, mas são isso mesmo. São a exceção, não são a regra. E que as pessoas que acreditam, digamos, na economia de mercado, na liberdade económica, e até nem a liberdade política, estão a dormir. Estão a dormir, porque não estão a compreender o que está a passar nas universidades portuguesas, nas ciências sociais e humanas, que é muito grave. Enfim, mas voltamos à questão do problema do país. Então, o país tem uma grande profundidade histórica. Este traço tem uma grande profundidade histórica. Como é que Portugal chega ao início do século XX com três quartos de analfabetos? Três em cada quatro portugueses analfabetos. Essa é uma taxa de analfabetismo muito superior a qualquer outro país europeu. Muito superior. Portanto, o atraso vem ainda mais de trás. É ainda anterior ao século XX. E se nós olharmos para o início do século XIX, nessa altura, Portugal, ou mesmo, se quiserem, meados do século XIX, Portugal já era, em termos de capital humana, em termos de nível de educação da subpopulação, o país mais atrasado da Europa. Portanto, temos de andar ainda mais para trás. E se olharmos para o início do século XVIII? Aí já não. As medidas que nós temos para o início do século XVIII mostram que, no início do século XVIII, nós temos dois tipos de medidas, que são a apresentagem de pessoas que são capazes de assinar um documento com o seu nome, em vez de assinar-me de cruz. E também temos medidas de numeracia que mostram a capacidade das pessoas de fazerem contas símbolos. E a medida mais comum que é utilizada é quando as pessoas tinham de dizer a sua idade que o porcentagem das pessoas é que não arredondam, não é? Se perguntar a sua idade e disser 33 ou 54, não está a arredondar a idade. Em sociedades com níveis muito fracos de matemática, as pessoas arredondam sempre para as idades. Dizem 30, 40, 50, 60 e acabam sempre para as idades. E, portanto, quando nós medimos isto em termos comparados como é que Portugal estava nestas medidas, fosse a porcentagem de pessoas a saber assinar ou a porcentagem de pessoas que não arredondavam a idade, nós vemos que no início do século XVIII Portugal não estava atrasado nestas medidas em relação a outros países da Europa. Mas no fim do século XVIII já estava. Portanto, há algo muito grave que se vai passar no século XVIII. E eu não o livro próprio explicar e, portanto, sumarizando de forma muito rápida, o que se passou foi que, devido à chegada de grandes quantidades de ouro do Brasil, isso essencialmente destruiu a indústria nacional, tornou a indústria nacional menos competitiva, portanto, tornou-a mais difícil a ver exportações e mais fácil, mais barato, importar bens de fora. O que acabou com a indústria nacional, que tinha tido bastante desenvolvimento em finais do século XVII. E depois, ao longo do século XVIII, não só há esse efeito económico, como também há um efeito político, que é muito importante, que é esses recursos adicionais do ouro do Brasil, que permitem ao rei não ter que negociar com as cortes os parlamentos da altura. Portanto, reduzem os pesos e contrapesos à ação do poder político que tinham existido anteriormente e que existiam no fim do século XVII. E, portanto, no fundo, é aí que aparece, de facto, o absolutismo que não havia em Portugal em finais do século XVII. Ou seja, este dinheiro todo que vem de fora tem efeitos muito negativos para Portugal, tanto em termos económicos como em termos políticos. Isso parece paradoxal, como é que o dinheiro vindo de fora pode ser uma coisa negativa. Mais dinheiro é melhor, mas nem sempre mais dinheiro é melhor, porque esse dinheiro vindo de fora, como eu expliquei, pode ter efeitos tanto económicos como negativos, tanto para o sistema económico como para o sistema político. E, quando existem efeitos negativos para o sistema político, para as instituições políticas, esses efeitos vão-se percurtir mais cedo ou mais tarde também na própria economia. Porque depois os decisores políticos vão tomar mais decisões. E, a ter de enfatizar uma decisão, talvez a decisão mais desastrosa política da história de Portugal, foi a decisão do Marquês de Pombal expulsar os jesuítas. Esta expulsão dos jesuítas foi particularmente grave em Portugal porque, em Portugal, os jesuítas tinham quase o monopólio do ensino pré-universitário em Portugal. Portanto, os jesuítas tinham imensas escolas separadas em todos os países. Todas estas escolas tinham as suas bibliotecas e, em todas estas escolas, os alunos podiam ir de forma gratuita a aprender e, pelo menos, certamente, aprendiam a ler, a escrever, a contar. Pombal expulsou os jesuítas motivados por negociatas no Brasil. Os jesuítas, por um lado, apunham-se ao poder absoluto de Pombal. Portanto, ele não gostava deles por causa disso. Mas, além disso, Pombal, que tinha um irmão no Brasil a mandar em partes do Brasil, os jesuítas interferiam com as negociatas que Pombal e o irmão queriam fazer no Brasil. E foi esta a motivação imediata para Pombal expulsar os jesuítas. Ao expulsar os jesuítas, acabou com todas estas escolas jesuítas que existiam com as suas bibliotecas, com os seus professores. Foram todos expulsos do país. E isso foi substituído pelo quê? Por nada. Ou seja, Pombal disse, vou expropriar as propriedades deles, etc. E eu vou construir outras escolas públicas, etc. Nada disso foi feito. Absolutamente nada. Foi construído o Colégio dos Nobres, nem no Lisboa, que no Lisboa ter 100 alunos, e que se concentrava em ensino de matéria não científica. A Universidade de Évora também foi fechada. A escola onde se ensinava física, ainda hoje, pode ser visitada. Tem azuleiros que se vê nos powerpoints da época, digamos, em que se vê o ensino da física. Foi convertida em estábulos para cavalos. E, portanto, a ciência atrasou um país durante muito, muito tempo. No século XIX, quando vários países europeus estavam começando a industrializar, Portugal simplesmente não tinha uma base de capital humano para poder aumentar o seu processo de desenvolvimento. Muito mais eu poderia agora dizer sobre o século XIX, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que depois, no século XIX, essencialmente, este problema não conseguiu ser resolvido e Portugal teve uma grande divergência em relação a toda a Europa Ocidental e em Portugal não era uma prioridade política para a alfabetização do país, da mesma forma que era noutros países. Não só porque esta base não existia, porque Pombala tinha destruído, ou seja, no início do século XIX, menos de 10% da população portuguesa sabia ler e escrever, portanto, 90% eram alfabetos, mas, além disso, há aqui outra questão, que era, em vários países europeus havia uma motivação política para desenvolver as suas escolas e alfabetizar as populações. É que não eram Estados-nação na forma como nós os pensamos hoje. Portanto, se pensarem na Itália, a Itália, quando houve a unificação, o ressurgimento com o Garibaldi, nesta altura, a Itália, o sul todo de Itália, ninguém falava italiano, o que nós chamamos hoje de italiano é o vernáculo de Florença, ninguém falava isso em grande parte da Itália. Portanto, havia uma grande motivação política para escolarizar as populações. O mesmo aconteceu em França, em que o francês, que era falado na Ilha de France, não era falado em grande parte da França. E o mesmo aconteceu em Espanha, que é um país que tem os catalães e tem vários grupos que falam diferentes línguas. E o mesmo aconteceu na Alemanha, em que também é um conjunto diferente de grupos e de línguas, etc. E até de religiões. E, portanto, em muitos países da Europa, houve esta motivação no século XIX, não só já tinha uma base melhor que Portugal tinha, de capital alemã, mas houve esta motivação grande, que foi uma motivação de alfabetizar as populações para criar, digamos, uma unidade de Estado de Nação. Em Portugal isso se esteve ausente pelo simples facto que Portugal já era um Estado de Nação, desde a Idade Média. Toda a gente falava português, toda a gente falava a mesma língua. Portugal tem uns problemas, um problema que não tem é um problema de identidade dentro das suas fronteiras. E é um problema, por isso é que Portugal tem das fronteiras mais antigas do mundo, se excetuarmos a questão da olivença. E, nesse aspecto, Portugal é bastante excepcional. A maior parte dos países europeus não são assim. Isso acabou por ser uma maldição para Portugal no século XIX, combinado com problemas que já vinham de trás, tanto institucionais como de capital alemã. Depois, quando chegamos a fim do século XIX, começa a ficar muito óbvio para os intelectuais da época que Portugal estava a ser um país que estava a ficar muito, muito atrasado em relação aos outros. Muito, muito atrasado. E, por estar a ser muito atrasado, isso também gera um certo radicalismo na política. E é aí que aparece o republicanismo, como uma reação a esse grande atraso que aparece. Agora, o radicalismo, esse republicanismo, aparece de uma forma bastante radical, precisamente em reação a esse atraso. Quando, efetivamente, em 1910, a república aparece, essa república é uma república que tem uma narrativa, que diz que a culpa do atraso é da Igreja, e, portanto, nós vamos fazer uma antiga de coisas radicais neste país para acabar com a Igreja, acabar com a religião, acabar com isso tudo. E, portanto, esta primeira república vai ter um programa, digamos, muito jacobino, radical, o que nós hoje poderíamos chamar, em certos aspectos, muito de esquerda. Pessoalmente, são termos que eu não gosto muito de esquerda e direita porque simplificam demasiado certas coisas. Nós podemos ser de esquerda em certas dimensões, podemos ser de direita em certas dimensões, Enfim, às vezes também importa simplificar. Não é uma grande... Digamos que não é uma grande... Não é um grande anacronismo, é um anacronismo aceitável dizer que a primeira república era um regime republicano, de uma certa esquerda radical, e que tinha uma narrativa sobre o país, que era essa. Que era que a culpa era da Igreja, e que havia de secularizar o Estado, tinha de ser secularizado rapidamente e à força, e isso ia criar um novo homem republicano, ateu, por aí fora. Agora, aqui a questão é a seguinte, é que um país não se muda à força. É muito difícil mudar um país à bruta ou à força. A república tinha, efetivamente, vontade de criar escolas, e, de facto, fundou muitas escolas, apesar de não fundou tanta como eles gostariam, porque as decisões que eles tomavam não eram muito boas para a economia, e também havia uma grande instabilidade política, e, portanto, a falta de desenvolvimento económico da sociedade também criava limitações orçamentais à criação de escolas por parte de escolas públicas. Mas, de facto, o que é interessante é que houve uma vontade que não tinha existido na monarquia com a mesma intensidade de criar escolas, e, no entanto, as pessoas não enviavam os miúdos para a escola. As escolas eram criadas e as crianças não iam à escola. Os pais não queriam enviar os filhos para a escola, e não queriam enviar pelo motivo simples, que era que estas escolas eram vistas como escolas que iam endocrinar aqueles filhos. A República proibiu, por exemplo, a utilização de crucifixos na sala de alas, ou quaisquer símbolos religiosos nas salas de alas, e a República também decretou que o ensino devia ser misto, tanto de rapazes e raparigas nas mesmas salas de alas. Isto vai ser uma das primeiras coisas que depois, logo, a ditadura militar, a partir de 1926, vai acabar com isso, que vai decretar que todas as salas tinham a ser separadas, os rapazes e as raparigas em salas separadas de alas, e mais do que isso, até os próprios recreios tinham de ser separados. Agora, não é um juízo de valor, eu próprio, eu não tenho declaração de interesse nenhuma a fazer, porque eu sou ateu, mas não é nenhum juízo de valor dizer que isto foi um grande sucesso, em termos políticos, fazer isto, porque isto fez com que houvesse um grande alinhamento entre a cultura do país que efetivamente existia, rural, das aldeias, dos pais analfabetos, que eles agora queriam enviar os seus filhos para a escola, porque agora a escola já não era uma ameaça. E também, politicamente, para o regime, a partir da ditadura, já não é uma ameaça política dar educação às pessoas, porque na Primeira República havia algum receio, como o voto dependia de não ser, só quem se favesse ler e escrever é que podia votar, se de repente alfabetizasse uma população conservadora, essa população ia votar contra o Partido Republicano Português. E, portanto, havia um risco político de alfabetizar essa população na Primeira República, dominada por este partido, Partido Republicano Português, às vezes também conhecido como Partido Democrático, que depois deixou de haver a Partido da Ditadura. Portanto, ou seja, por este motivo, este maior alinhamento cultural da ditadura com o país que efetivamente existia, criou as bases da grande alfabetização da população, que aumentou de forma muito rápida, depois logo, a partir de finais dos anos 20, de forma muito rápida, e quando nós chegámos a princípios dos anos 50, meados dos anos 50, o analfabetismo entre as crianças estava erradicado. Era muito residual já, nos anos 50, entre as crianças. Claro que havia um grande analfabetismo anterior, mas isso era das gerações anteriores. Em todos os países em que se acabou com o analfabetismo, é sempre mais fácil acabar primeiro entre as crianças. Ou seja, o que o Estado Novo conseguiu fazer foi resolver uma barreira fundamental, adosentro do país, que existia há séculos, que era o facto de ser um país de analfabetos. E depois, enfim, depois há uma data de reformas económicas e políticas que eu agora não tenho tempo aqui de referir, mas o que importa é perceber o seguinte, é que quando nós chegamos ao 25 de Abril, que é algo que deve ser celebrado, ninguém é contra o 25 de Abril, parece-me hoje, nem Portugal, praticamente, ninguém é. O 25 de Abril deve ser celebrado por ter dado origem à democracia. Mas o que muitas vezes tentam nos fazer, tentam nos enganar, é querer confundir o 25 de Abril com o 11 de Março. Apoiar o 25 de Abril não é apoiar o 11 de Março. E, portanto, a mistura dessas duas coisas é propositada, muitas vezes. Agora, o ponto é o seguinte, é que quando chegamos ao 25 de Abril, claro que o país ainda era atrasado em relação aos outros países da Europa todos, claro, mas era muito menos atrasado do que tinha sido décadas antes, muito menos. Ou seja, o regime do Estado Novo corresponde a uma grande convergência económica do país com os outros países da Europa. Essa convergência depois vai ser travada na primeira década a seguir ao 25 de Abril de uma maneira que não vai acontecer da mesma forma em Espanha pelos motivos evidentes que todos podemos compreender imediatamente. Todas as asneiras económicas que aconteceram em Portugal naquela década entre o 25 de Abril e meados dos anos 80, como são exemplos as nacionalizações, a destruição do tecido produtivo nacional, o PREC, a reforma agrária, os saneamentos, todas essas coisas são absolutamente desastrosas para a economia e vão travar o processo de convergência de Portugal com a Europa. Mas o efeito não vai ser só esse, ou seja, o efeito vai ser outro. É verdade que a partir de meados dos anos 80 isso começa a ser revertido, felizmente, eu explico no livro como e por quem, etc. Mas o ponto não é esse. O ponto é que, para além das leiras económicas todas que foram feitas a seguir ao 25 de Abril, em termos económicos, como eu digo, nós devemos celebrar o aspecto político do 25 de Abril, ter-lhes trazido liberdade, ter acabado com coisas que são inaceitáveis, como é o caso da polícia política, a delito de opinião, todas essas coisas são inaceitáveis, sobre essas devemos fazer um juízo de valor. O que é importante é se fazer uma separação entre quais são as coisas sobre as quais devemos fazer um juízo de valor, dizer não são aceitáveis, e não querer fazer um salto imediato de dizer porque o regime estava, fazia isso mal, e devemos fazer um julgamento de valor sobre isso, então estava a fazer tudo mal. Mas essa mensagem foi vendida à população portuguesa de forma esmagadora, dizendo, como o caminho da direita era um mau caminho, era um caminho antidemocrático, vamos misturar neste saco da direita tudo. Vamos misturar a direita liberal, vamos misturar os conservadores democráticos, vamos misturar tudo, porque a direita é uma coisa tóxica. Então em Portugal, a segunda e a 25 de Abril, a direita tornou-se uma coisa tóxica. E é por isso que um partido como o partido que está por trás deste instituto se diz centrista num país como Portugal. E tudo isto é absolutamente anormal a nível europeu. Um partido social democrata em qualquer partido europeu é um partido de direita, de centro a direita. Centro-esquerda, peço desculpa, mas em Portugal é um partido de centro-direita. Toda a política em Portugal está à direita, simplificando um bocadinho, dos outros países todos da Europa. Isto tem tudo a ver com este contexto do pós-gerídio e 5 de Abril, não é? O próprio partido, digamos lá está, o Partido Democrata Cristão Conservador, o Vox, é um partido que se diz centrista em Portugal. Agora, porquê? Isto tem a ver com o contexto da transição para a democracia. E o contexto foi o seguinte, e foi muito diferente da Espanha. Em Espanha foi uma transição negociada. Por ter sido uma transição negociada, a direita nunca ficou tão suja como ficou em Portugal. Nunca se tornou tóxica, como se tornou em Portugal. Em Portugal houve uma revolução a sério, uma revolução de teor socialista. E, portanto, o que acabou por ir nessa direção. E essa direção, obviamente, foi travada parcialmente pelo 25 de novembro de 1975, mas esse foi só um travão parcial. até as próprias privatizações, ou seja, as nacionalizações, eram supostamente irreversíveis, segundo a Constituição, até 89, ainda que a partir de 82 pudessem começar a acontecer de forma parcial. Portanto, qual é a consequência de tudo isto? É nós compreendermos que Portugal, ainda hoje, vive num contexto cultural que é muito contrário à iniciativa privada, que tem uma ideia romântica do estatismo, da ideia de que o Estado vem e resolve os problemas de todas as pessoas. E, no entanto, eu também devo dizer, e não posso deixar de dizer, que mesmo a direita em Portugal, muitas vezes, é corporativista. Em vez de defender a livre concorrência, defende certos lobbies, a proteção de certos mercados para certos tipos de empresas, através da proximidade ao poder político. Portanto, isso também é, digamos, um princípio antiliberal que também nem sempre leva ao desenvolvimento económico, e que normalmente é contrário ao desenvolvimento económico. Portanto, qual é a consequência de tudo isto? É que há um contexto todo que é muito pouco favorável ao desenvolvimento da economia. Mas depois, mas depois, porquê que então isso não leva a economia a correr ainda pior? Porquê que as coisas não correm ainda pior? Bem, uma razão que não corre ainda pior é porque Portugal está a receber muitas aspirinas vindas de fora, recebe pensos rápidos, recebe estes tais fundos europeus que eu digo que são uma espécie de novo ouro do Brasil dos nossos tempos. Estes fundos europeus são uma parte relativamente grande do PIB de Português que entre dois anos eu mostro as contas no livro. Ou seja, estes fundos permitem aos partidos que estão no poder distribuir dinheiro e em particular ao partido dominante do regime distribuir dinheiro comprar apoios políticos e fazer parecer que a situação económica do país não é tão grave como de facto é. Isso tem uma consequência política muito importante. É que as pessoas não se revoltam tanto como se iriam revoltar se esses fundos não tivessem a chegar. Porque as consequências das más políticas públicas que estão a ser implementadas não se fazem sentir no bolso das pessoas da mesma forma que se fariam sentir se os fundos não tivessem a chegar. São uma espécie de aspirinas que estão a esconder a doença e até a esconder os próprios sintomas da doença. E portanto atrasam digamos uma revolta popular que faria as pessoas eventualmente fazerem diferentes escolhas. E são fundos que chegam como eu digo num contexto em que grande parte da população tem um nível de educação muito baixo e portanto não compreende como é que funciona a economia como é que é financiada a segurança social que tipo de políticas públicas é que têm de ser implementadas para que o país cresça e converja e é por tudo isto que eu sou muito pessimista em relação ao futuro do país. Muito obrigado. Bom, agora como é que tudo